Bom dia pessoal, Carimã 2 top, Fabro 2 top, show de bola, tem bastante vaga gente, vamos pescar tá saindo uns patinga gente, tá saindo uns patinga lá em cima, show de bola pessoal, tá parado em casa gente, vem pro Carimã cara, Carimã 2 aqui, Fabro 2 top, show de bola hein, ó só vim aqui, tem bem vaga gente, ó umas pacuzadas, começou a sair tilapia também tá saindo bem, show de bola hein, aí vem, tatua em casa sem fazer nada sem fazer nada, vem pro Carimã gente, vamos embora, bora, vamos pescar, show de bola hein, tem curimba, tem pacu tenta ir lá, top, show de bola né, bora, bora, você que tá tua em casa sem fazer nada, pega a varinha, vem pro Carimã tem bastante vaga ainda, show de bola hein, aí sim, bora pessoal